Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui não está tão bem. Está bem, mas não está ao mesmo tempo. Vou explicar pra vocês o porquê. Precisava fazer esse vídeo, né, pra vocês aqui, pra explicar algumas coisas, pra conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu não gostei, sobre uma coisa que eu vi e eu não gostei no comentário do meu último vídeo. O último vídeo que eu postei foi o vídeo da Shem. Hoje é o dia que eu postei o vídeo. Se vocês não estão assistindo esse vídeo que eu estou gravando agora, hoje também pra vocês. Porque eu fiquei assim, gente, eu estou assim aqui, meio que revoltada, não estou entendendo o porquê. Mas eu vou falar pra vocês e vocês vão entender também o meu porquê. Postei o vídeo da Shem, editei tudo direitinho. Eu sei que vocês estavam ansiosos pra ver, pra ver o top que eu falei, pra ver tudo, né? Todo quem gosta de mim, gosta de ver o que eu recebi, gosta de tudo. Então, eu sei que vocês estavam ansiosos pra ver. Eu fui, postei, editei, postei o vídeo pra vocês. Aí eu sempre gosto, quando eu tenho tempo, de postar o vídeo e ficar ali, olhando os comentários. Assim que eu posto, eu fico lá. Espero cinco minutinhos, comentário que eu vou, já vou rodando o coraçãozinho, já vou respondendo. E eu fiz isso. Aí com 20 minutos, apareceu um comentário negativo sobre o vídeo. Tudo bem. Comentário negativo é normal, eu sempre tenho. Depois de um tempo, apareceu cinco sobre o mesmo assunto. E agora eu entrei e tenho seis comentários sobre o mesmo assunto. E é um assunto que me ofende, sabe? Vou explicar pra vocês o porquê. Vocês lembram que no vídeo anterior da Shen, sem ser esse que eu postei hoje, o anterior, eu falei que a Shen tava com promoção de carnaval, não sei o que, não sei o que. Aproveitem, né? Aproveitem e comemorem o carnaval de vocês lá na Shen, comprando, fazendo compras e tal, e tal, e tal. E as pessoas perguntaram assim, ai, Carla, mas você é cristã e você comemora o carnaval. Não, gente, não comemora o carnaval. É só a Shen que tá de promoção de carnaval. Expliquei, vocês, né? Acho que tinham entendido. A maioria das pessoas entendeu. Aí hoje eu fiz a mesma coisa. Eu falei lá no vídeo, gente, olha essa roupa aqui é de carnaval, olha essa blusa com glitter por causa do carnaval. Esse túnel aqui é de carnaval, ó, você que gosta de comemorar, você pode comprar e usar com top, com o que você quiser. Você pode comprar short curto, short grande, short que você quiser. Você pode usar esse top com shortinho, mostrando a barriga, se quiser ou se não quiser. Enfim, né? Fiz isso. Mas aproveitem, né, a festa de carnaval lá na Shen, não sei o que. Gente, aonde que eu falando essas coisas, aonde eu fazendo a propaganda da Shen e só falando que eles estão com festa de carnaval, se você quiser comprar roupa lá pra aproveitar o seu carnaval, aonde eu fazendo isso, eu fazendo isso, eu tô indo contra Deus ou então eu tô deixando de ser cristã, ou então eu tô fazendo coisas que não agradam a Deus. Aonde? Aonde? Não sei, porque assim como teve comentários, Carla, nossa, que estranho, normal, Carla, que estranho você falando de carnaval. É, Carla, mas você não se diz cristã? Gente, Carla, você não se diz cristã? Quer dizer que eu não sou cristã porque eu falei de carnaval. Quer dizer que a gente sabe, quem é cristão sabe, né, quem segue a religião sabe que o Natal, a Páscoa, não são datas pela Bíblia comemorativa. Mas a gente não comemora? Mas eu não comemoro o carnaval, eu não pulo o carnaval, eu não vou pra bloco de carnaval, eu não assisto coisas de carnaval. Não porque eu não gosto e porque a minha religião diz que não. Tudo bem, eu não faço isso. Mas eu não vou pra internet criticar quem comemora carnaval. Eu não vou no vídeo daquela pessoa que vai pro bloquinho de carnaval comentar pra ela que ela tá fazendo coisa errada. Não, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Então, quando eu vejo uma pessoa me criticando por eu estar falando de carnaval, mas por eu estar divulgando uma empresa que a pessoa sabe que toda vez que a Shein faz campanha, toda vez que qualquer empresa faz campanha, sempre tem uma data comemorativa. Exemplo, é fazer uma campanha na Páscoa. Vai ser o quê? Campanha da Páscoa. Campanha que é no mês do dia dos namorados. Vai ser a campanha do quê? Campanha do dia dos namorados. Campanha do fim do ano que teve da Shein. É, Black Friday. Falei sobre isso. Campanha no mês de maio. Dia das Mães. Campanha dia das Mães. Campanha em agosto. Campanha dia dos pais. Campanha, sei lá, todo mês que tiver alguma data comemorativa, eles vão fazer a campanha daquela data comemorativa. E foi o que aconteceu com a Shein. Quando eles me mandam, porque eu tenho que seguir um roteiro que eles me mandam, quando eles me mandam esse roteiro, lá tá escrito que eu tenho que comentar que é de carnaval, tenho que colocar a hashtag carnaval, tenho que fazer coisa de carnaval. E quando eles me mandaram pedir as peças, eu tenho que escolher coisas pra divulgar que na Shein tá tendo promoção de carnaval. Então eu tenho que pedir roupa o quê? Roupa de carnaval. Tanto, gente, tanto que eu tô com a minha consciência tão tranquila em relação a isso, porque eu sei que eu não tô pecando fazendo isso. Não tô fazendo nada disso. Por quê? Quando eles me mandaram mensagem dizendo que ia ter campanha de carnaval, eu mandei mensagem pra minha pastora. Isso tem muito tempo, isso foi ano passado. Ano passado? É, foi ano passado. Foi em dezembro. Eu mandei mensagem pra minha pastora e falei, pastora, me ajuda por favor de uma coisa. Eu tô com uma dúvida. Eu mandei um áudio pra ela, enorme. Pastora, então, a Shein, né, ela vai fazer a campanha de carnaval, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho que pedir roupa de carnaval, mas eu não faço a mínima ideia, pastora, do que fazer, do que pedir. Eu posso fazer campanha, tipo, de carnaval, de falar que eles estão com campanha de carnaval sendo cristã, não sei o quê. Ela falou assim, Carla, esse é o seu trabalho, não é? Falei, sim, pastora, é o meu trabalho. Ela falou assim, então, você pode? Porque você não vai pular carnaval. Eu falei, não. Você vai usar essas roupas que você vai pedir de carnaval fora? Falei, não, porque são coisas de carnaval. São coisas que você tem que usar em uma festa de carnaval. Foi o que eu falei. Gente, ó, se você for comprar isso, isso aqui é pra você usar em uma festa de carnaval. Carnaval, realmente, tem coisa ali que eu acho que combina com uma festa de carnaval, porque é cor, é brilho, é coisas que eu não uso no meu dia a dia. Aí ela falou assim, ó, ah, sei lá, pede, ela falou pra mim, ah, pede coisa colorida, carnaval, né? Coisa colorida, pede coisa colorida, coisa com glitter, coisa de tule, essas coisas. E foi a dica que ela me deu e foi o que eu pensei. Falei, é verdade. Se é carnaval, tem que pedir roupa de carnaval, roupa de cor, roupa colorida, roupa assim, roupa assada. E, gente, as coisas que eu pedi foram coisas que, pra mim, tem a ver com carnaval, igual eu pedi o vestido azul. Pra mim, ele tem muito a ver com carnaval, mas você pode usar ele em uma festa chique, elegante, e fica ok. A blusinha de geração de tule, pra mim, dá pra usar no carnaval, mas eu vou usar ela com short, eu vou usar ela, talvez, com uma leg, então, tudo que eu peguei, a maioria das coisas que eu peguei foi pensando, sim, em divulgar o carnaval da Shein, mas que eu pudesse usar em outra data, usar eu mesma em outra ocasião, sabe? Agora, a única coisa que não vai dar pra mim usar real vai ser o topper, vai ser o único. O topper não vai dar pra mim usar pra gravar, porque ele é muito bonito, mas não dá pra mim usar pra gravar. Não vou usar na rua, vou usar em casa. Gente, eu vou usar pra mim, vou usar pro meu marido, porque é lindo aquele topper. Posso usar muito bem um dia aqui em casa, de boa, olha que bênção, vou poder usar, sabe? Eu não comprei nada, tudo que eu peguei, eu tentei pegar pensando o quê? Ó, isso aqui lembra carnaval, mas eu posso usar no meu dia a dia. A única coisa que não dá pra me usar no meu dia a dia, sim, vai ser o topper, só. Mas o restante, tudo dá pra usar. Aí teve outra seguidora que ela não comentou por mal, tá? Por favor, não me, não me, você que comentou, às vezes, não, você que comentou não destilando veneno, não me leve a mal, por favor, tá bom? É só porque tem gente que, meu, onde que você vai, mas você não é cristã, você não se diz crente? Você não se diz cristã? Gente, pelo amor de Deus. E outra, ainda que eu sou cristã, ainda que eu quisesse comemorar carnaval, que é uma coisa que não aconteceria, Quem tem que me julgar não é Deus? Quem tem que julgar não é Deus? Deus diz que a gente não é juiz pra julgar. Quem pode julgar é só Deus. É só Deus. Quem é cristão, quem não é, quem conhece a Bíblia sabe que só Deus pode julgar. Se ele falou que só ele pode julgar, por que que eu vou julgar a vida do próximo? E outra. Eu pensei, eu pensei aqui quando eu tava subindo a escada pra gravar esse vídeo pra vocês. Se eu tenho uma loja, se você tem uma loja e você vende roupa, roupa feminina, roupa masculina, não sei. E está no mês de fevereiro, mês de carnaval. A tendência é as pessoas comprarem roupa de carnaval. Você não vai vender roupa de carnaval porque você é cristão. Você tem uma loja de roupa, todo mês que tem campo, que tem feriado, que tem alguma data colomerativa, você faz o mês daquela data. O mês de ex-amorado, você faz aquela decoração toda de ex-amorado, um monte de roupa e tal. Você não vai fazer isso no mês do carnaval, vendendo roupa de carnaval porque você é cristão. Não. Porque a pessoa faz. Você tem uma loja enorme de coisa de utilidade pra casa. Você não vai colocar itens de decoração, tipo, aqueles, aquela chiarinha, é máscara de carnaval. Você não vai colocar porque você é cristão. Sério mesmo, gente. Sério mesmo. Isso é uma coisa de trabalho. Eu não entendo. De verdade. Porque se isso for pecado, meu Deus. Meu Deus. Eu não acho que seja. Não é. Não é. Porque, assim, eu não estou fazendo nada que vá contra, sabe? Não estou fazendo nada disso. A Xen ainda pediu coisas a mais. Eu tentei fazer do meu jeitinho, do jeito que eu sei que eu posso, da melhor forma pra divulgar também a empresa deles, as roupas que são maravilhosas. Tentei pegar o máximo que eu achava, né? Achava que parecia comigo. Peguei aquele short jeans. E jamais já um short jeans, já uma calça jeans é pecado. Não é. Não é. Não é. Porque a Bíblia não fala nada disso, sabe? E outra, eu não estou aqui pra ficar discutindo religião. Então, religião, eu tenho a minha, você não tem a mesma religião que a minha, tudo bem, eu respeito você, porque foi isso que Deus me ensinou. Você é de uma cor, eu sou de outra, você me respeita, eu te respeito. Religião é a mesma coisa. Religião, cada um tem a sua. E pecado, quem decide quem está pecando, é Deus, não sou eu nem você, tá? Não me levem a mal você que comentou só por dúvida. Por isso que eu quis trazer esse vídeo. Por isso que eu quis. Não, gente, eu não comemoro o carnaval, eu não vou pular bloquinho, não vou pra rua. Eu não, nada disso, nada, tá? Nada. Mas o que eu acho, que não é correto, é uma pessoa vir me julgar, porque eu publiquei essas coisas, eu falei isso, dizendo que eu não sou cristã por conta disso, sabe? Eu não acho isso justo, eu não acho isso certo, não acho isso legal. E eu fiz porque, assim, eu respondi lá no comentário. Mas o comentário fica ali no comentário. A pessoa que vê pela televisão, ela não vê o comentário, entendeu? A pessoa que ela coloca pra rolar na televisão, ela não vê o comentário. Talvez ela teve uma impressão estranha no vídeo, e ela vai ficar com aquela impressão minha. E eu não gosto, eu não gosto de deixar as pessoas com má impressão, sabe? Eu não gosto que a pessoa fique com uma dúvida na cabeça. Não, eu sempre gosto de esclarecer. Então, eu tô esclarecendo pra vocês. Eu não comemoro o carnaval. É só um trabalho. É só uma divulgação de uma loja. E eles estão na campanha de carnaval, foi por isso que eu comentei de carnaval. E quando eu comento, gente, aproveita e faz a festa de vocês, é porque está no meio de carnaval. As pessoas comemoram um carnaval. A Shein tá tendo promoção de carnaval. Então, você que comemora, vai na Shein comemorar. Eu não gosto de carnaval, eu não comemoro carnaval. Ok, mas a Shein está com promoção. Vai lá você aproveitar e faça as suas compras. E faça a festa na Shein. Quando eu digo faça a festa na Shein, é faça a festa de promoção. Eu tenho um monte de promoção. Então, aproveita, vai lá. Quando eu falo se joga, gente, pelo amor de Deus, eu não posso falar se joga porque eu sou cristã. Não, gente, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não é assim. Não é assim. Não é mesmo, sabe? Eu fico... Olha, eu não vou nem mais falar sobre isso. Enfim, espero que você que ficou com essa dúvida tenha entendido. Eu não comemoro. Não curto. Antes mesmo de ser cristã, eu não gostava. E hoje em dia, sendo cristã, também não gosto da mesma forma. Mas eu respeito todo mundo que gosta. Tenho muitas seguidoras aqui que não são da igreja e me acompanham porque gostam de mim. Porque as pessoas não estão procurando essa pessoa perfeita. E, gente, não é só porque... Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Entendam isso, por favor. Não é só porque eu sou cristã. Não é só porque eu leio a Bíblia. Não é só porque eu se fervo a Deus. Não é só porque eu... Eu sou cristã, né? Não é só porque eu sou cristã. Que eu não tenho defeitos. Que eu não erre. Não é só... Não, não, não. Nós que somos cristãs, nós erramos. Nós fazemos coisas que não agradam a Deus às vezes. Às vezes a gente tem cobiça. Às vezes a gente tem inveja. Esse sentimento passa porque passa por todo mundo. E a diferença é que eu me arrependo. É que a gente se arrepende. A diferença é que a gente quer mudança, entendeu? Não é nem que a gente se arrepende. A diferença é que a gente quer mudança. É que a gente quer todos os dias melhorar, sabe? As pessoas têm na cabeça que a outra só é cristã se ela for 100% perfeita. Só que não existe ninguém 100% perfeito. Ninguém! Ninguém 100% perfeito. Mas é isso. Sobre esse assunto é isso, tá? Não me levem a mal, por favor. Porque teve um dia que... Um tempo atrás que eu trouxe um assunto que eu estava tendo nos comentários à tona. No vídeo, né? E teve uma pessoa que falou assim... Carlinha, eu gostava muito. Eu gostava muito de você. Mas você falou sobre o comentário que eu fiz. E aí, eu achei feio que não sei o quê. Tô me desescrevendo no canal. Gente, eu fiquei muito triste. Porque quando eu pego esses comentários e eu trago, não é pra ninguém sair do canal. É pra essas pessoas que fizeram esses comentários negativos pra ver se abre o olho delas, sabe? E às vezes eu peguei o seu comentário como base, como exemplo, tá? Não que eu não tenha gostado do seu comentário. Eu não gostei desses comentários negativos que tiveram, tá bom? É só pra explicar mesmo pra vocês. Enfim, sobre esse assunto, agora sim é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Só que eu também queria trazer um outro assunto aqui pra vocês. Já que eu tô falando, já falo tudo logo, né? Pois é. Eu sou assim. Eu, cara, estrela, sou assim. Quando eu tô com alguma coisa, eu prefiro vir falar, conversar. Só é colocar tudo em pratos ou em panos limpos. Tem um ditado que diz, eu acho que é um dos dois. É, esses dias eu recebi um comentário perguntando se eu não vou fazer a grade de proteção da escada. Porque vocês sabem que a seguidora, ela entrou, a Cris, acho que é a Cris o nome dela. Ela entrou em contato comigo e ela me deu o dinheiro pra poder fazer a proteção da escada. E já passou uma semana, acho que uma semana e meia, né? Que ela fez esse depósito pra mim. E ainda não fiz a grade da escada, a proteção da escada. E ela perguntou se eu não vou fazer, o que aconteceu, o que eu fiz com o dinheiro. No Instagram, no Instagram, tá? E assim, gente, não pensem, não pensem que eu peguei o dinheiro da seguidora que mandou e eu gastei. E eu não vou fazer, eu vou fazer sim, tá? É porque o moço, o serralheiro que fez aqui, ele tá nessa semana muito ocupado. E como a grade de proteção, ela dá muito mais trabalho pra fazer. Mas a gente vai fazer sim, eu acredito que semana que vem, a gente já faça. A não ser que tenha algum imprevisto, alguma coisa, mas eu acredito que semana que vem, a gente já faça a proteção da escada. Eu não tô comentando porque realmente não tem muito o que comentar. Mas mesmo quando a gente combinar o dia, aí eu comentei, gente, amanhã ele vai me fazer e tal. Por isso que eu não comentei, não comentei mais nada por aqui, tá? Mas o dinheiro tá guardado pra me fazer a proteção da escada. Sou muito grata à vida da seguidora que me deu, sou grata à vida da outra seguidora que deu o portãozinho. Que deu também um valor a mais, que eu já comprei algumas coisinhas com esse valor. E eu ainda vou fazer mais uma coisa, só tô esperando mesmo o tempo certo. Mas eu vou fazer mais um negocinho e acho que vai ser... Eu acho que ainda dá tempo de fazer esse mês, não sei. Ou esse mês, porque esse mês é muito curto, né? Esse mês de fevereiro. Ou na primeira semana de março. Mas não me levem a mal, gente, não me levem. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre mim, sei lá, se vocês tiverem uma impressão, comentem, cava, ó, não entendi isso, amiga, ó, não entendi aquilo. Porque é isso que a gente é, a gente é amigo. E quando uma pessoa, uma pessoa que é minha amiga, ela faz uma coisa que eu achei estranha, que eu não entendi, eu vou e pergunto. Eu não fico... Eu não vou julgar ela por causa disso, sabe? Eu não vou julgar, eu vou entender o porquê. Se eu fiquei com uma dúvida, eu vou tirar a minha dúvida. Então, gente, eu fico muito triste, de verdade. Quando eu vejo uma pessoa que diz que ela é cristã também, e ela vem me julgar, porque diz que eu tô comemorando o carnaval. Porque ainda, ainda, que eu comemorar, ainda que eu fosse, quem somos, quem sou eu e quem é você pra julgar a outra? Quem somos nós pra julgar? Só quem pode nos julgar é Deus. Jesus ainda é o nosso advogado fiel. Ainda que eu peque, Jesus é o meu advogado. E a pessoa, uma pessoa que é humana, que é falha, assim como eu, que é me julgar por uma coisa que eu nem fiz. Tipo assim, estão me julgando por uma coisa que eu nem fiz, sabe? Eu fico muito triste com isso, muito... Mas enfim, eu, como eu falei pra vocês, eu tô gravando um outro vídeo. Já praticamente finalizei ele. E eu até pensei em falar nele, que ele vai sair amanhã pra vocês. Mas é um vídeo tão feliz, que eu tô tão assim, sabe? Eu gravei hoje o meu dia tão tranquilo, gravei com uma coisa boa, que vai sair amanhã. E eu falei assim, ah, não quero, não vou misturar, sabe? Uma coisa boa com esse desabafo triste, assim. Triste não, né? Esse desabafo. Então eu resolvi, pensei, e resolvi fazer esse vídeo à parte. Então ele vai sair hoje à noite pra vocês. Agora são seis horas. Sim, seis horas. E eu tô gravando esse vídeo porque eu não gosto de deixar ninguém com esse mal. Deixar esse mal entendido, sabe? Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Ficou já enorme, eu não queria que tivesse ficado tão grande. Era pra ter ficado bem menorzinho. Me desculpa aí, você que não precisava ouvir isso. Me desculpa mesmo. Não me leve a mal. Mas é porque não entra na minha cabeça esse questionamento, sabe? Mas é isso. Beijos e tchau.